Além do politraumatismo e do traumatismo cranicefálico, Kaique Brito também acumulou líquido no pulmão e teve um sangramento drenado. Disse o ator Dudu Azevedo, ao encontro na Globo, nesta segunda-feira, Kaique foi atropelado na madrugada de sábado 2 e está sedado e entubado na UTI. Eu estou aqui não em nome da família, não fui designado a isso por eles, mas sou eu, um amigo começou o sábado, com essa notícia dessa tragédia. Assim que pude, corri para o hospital para prestar socorro e solidariedade à família. Disse Dudu para a Patrícia Poeta no programa Encontro. O artista ficou sabendo do incidente pela imprensa. Apesar de ir ao hospital, não entrou no CTI para Bercaique. Não entrei na UTI porque acho que é o momento família, mas eu ouvi o parecer médico. São muitas fraturas, líquido no pulmão, traumatismo craniano, sangramento que precisa ser drenado. Apesar disso, Dudu achou que a médica pareceu otimista. Nas primeiras 24 horas, 48 horas, o quadro do paciente foi mais necessário. De alguma maneira, isso é positivo. Ele estava com respiração mecânica, entubado e sedado para administrar a situação médica ali. Mas ouvindo a médica, a sensação que eu tenho é que apesar da luta ser grande, a sensação foi positiva. É momento crítico. A família é completamente despedaçada. Buscando força, sabe-se lá de onde. O que nos resta é fazer uma corrente de positividade, de fé. Acreditar que a ciência tem força para reverter essa situação. A gente torce para que o Kaique se recupere o mais rápido possível e pleno. Concluiu o ator sobre o estado do amigo internado na UTI. Novas imagens do atropelamento de Kaique Brito mostram a reação de Bruno de Luca ao ver o acidente. Os dois estavam juntos em um quiosque na Baratijuca, no Rio de Janeiro. No sábado 2, Bruno de Luca será chamado para prestar depoimento à polícia. As cenas registradas pelas câmeras de segurança foram divulgadas pelo Fantástico no domingo 3. O apresentador coloca as mãos na cabeça e fica em choque após presenciar o atropelamento. Bruno se pronunciou em suas redes sociais. Estou muito triste e abalado. Com o que aconteceu? Apreensivo, mas com fé que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração para o Kaique, para ele sair dessa o mais rápido possível. Escreveu Bruno desejando forças para o amigo. O motorista de aplicativo Jones da Silva, que atropelou Kaique Brito na madrugada de sábado 2, no Rio de Janeiro, alegou à polícia que estava na velocidade permitida. No momento do acidente, uma perícia será iniciada. Para confirmar a versão, a informação foi dada por Angelo Lages, delegado titular da 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Em entrevista à CNN Brasil, o motorista alegou que estava dirigindo na velocidade permitida. Ele trabalha como motorista de aplicativo, que vinha dirigindo dentro das normas de trânsito, só que somente através da perícia de áudio e vídeo, é que a gente vai conseguir determinar realmente a velocidade que ele vinha trafegando. Para ver se de alguma forma, ele concorreu para esse atropelamento, conforme o delegado de ônibus que ele soou com o autor após o atropelamento. Logo após o fato, o motorista ficou no local, acionou o corte de bombeiros, prestou socorro à vítima. Ele veio à delegacia, ele está colaborando com a investigação e foi submetido a exame de economia. Não havia nenhum sinal de periaguez. A passageira, que estava no momento do acidente, também será ouvida pela polícia. Ele é o motorista de aplicativo, estava trabalhando e com a passageira. Inclusive, essa passageira estava com uma filha de 10 anos. A gente pretende agora ouvir essa passageira, as pessoas que estavam no quiosque, para que a gente entenda toda a dinâmica do evento. A polícia civil está apurando o crime de lesão corporal culposa. Entretanto, o motorista ainda não foi indiciado. A reportagem da CNN Brasil informou que apenas após a perícia, que tem prazo de 30 dias, que será definido o indiciamento ou não. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, determinou a redução no limite de velocidade na hora da cidade. Após o atropelamento de Caique Brito, na Barra da Tiju, zona oeste da capital, Eduardo Paes afirmou que a velocidade máxima é de 70 km em vias da cidade. É um absurdo e excessiva. O prefeito ressaltou que pediu a companhia de tráfico do Rio de Janeiro para fazer a mudança, mas não especificou quando a nova velocidade entrará em vigor. O atropelamento do ator Caique Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa orla, um lugar de contemplação, lazer e paz, tem velocidade máxima de 70 km. É um absurdo, independentemente da responsabilidade, no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CETRIO me apresente, ainda esta semana, uma mudança no limite da hora do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade. Escreveu o prefeito do Rio de Janeiro em suas redes sociais. Vale mencionar Caique Brito, tem 34 anos, e estreou nas novelas aos 12 anos em Tiquititas. Seu trabalho de maior destaque foi com o Bernadette em Chocolate com Pimenta. O ator está longe das novelas, desde Gênesis, da Record, 2021.